Eu me lembro, como se fosse hoje, uma data muito presente na minha vida. Entrei naquele elevador e eu estava entrando, na verdade, no meu futuro. Por causa da atração do poder do jornal, as pessoas são capazes de tudo. E eu falo desde as meninas que querem ser citadas na crônica social, até os políticos que querem ver o seu nome publicado. Obrigado.